PYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes do programa Respondendo aos Ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa para atender a sua ligação, a sua pergunta, para responder a sua questão. Naturalmente, que sempre lembramos aqui, não temos todas as respostas, não sabemos tudo. Então, muitas coisas nós podemos ficar devendo e aí vamos procurar, quem sabe, buscar os livros para nos orientar e responder depois. Lembrando que as questões devem ser relativas à doutrina espírita. Como a doutrina espírita vê determinado fato, como ela analisa determinado fato, o que a doutrina espírita explica em relação a determinados fatos, determinadas dificuldades. E isso nos facilita aqui também a resposta. Para você participar, há algumas maneiras. O velho telefone fixo, que é 3386-1400, o DDD é 21, da cidade do Rio de Janeiro, 3386-1400. E o nosso aplicativo do WhatsApp, com o DDD também 21, é 984-86-7633. Além de você poder participar conosco pelo Facebook, como já estou vendo aqui agora no computador, 30 pessoas já ao vivo aqui participando com a gente. Então, compartilhe, convidando esses 30, para convidar aí pelo menos 3 cada um, a gente vai para 90. Então, vamos compartilhar isso, fazer uma rede do bem, para divulgarmos os ensinos de Jesus, divulgarmos os ensinos da doutrina espírita e poder nos consolar com todo esse consolo que traz a doutrina espírita para nós. Temos algumas questões que ficaram da semana passada e nós sempre começamos por estas questões, questões que ficaram da semana passada. Então, nós vamos começar e ao longo do programa, vamos atendendo aos nossos ouvintes de hoje, tanto do WhatsApp, quanto do Facebook, na medida do possível. E vamos começar aqui pelo Antônio, que está aqui à minha esquerda, Antônio de Pádua Barbosa, o outro convidado, você já viu aí do Facebook, o de Jaume Santos, que está sempre aqui conosco. Antônio, a Cleonice, lá de Laranjeiras, gostaria de saber o porquê das pessoas não acreditaram em Deus, já que elas reencarnam tantas vezes e, mesmo assim, retornam com essa descrença. Por quê? Já que eu reencarnei, eu morri, eu sei que a reencarnação existe, eu voltei e, ainda assim, eu mantenho essa descrença. Veja bem, não sei se você já participou de algumas reuniões mediúnicas em que tem contato com espíritos desencarnados e eles, eventualmente, dão seus depoimentos de como é a vida lá. Então, quem participa disso já deve ter visto que há espíritos que estão lá na espiritualidade e não sabem que morreram. Muito bem. E, eventualmente, esses espíritos vão reencarnar e nem sabem que tiveram desencarnados. Hoje em dia, a grande maioria, já ao desencarnar, até pela ajuda que estão recebendo dos outros espíritos encarnados com um pouco mais evolução e de nós desencarnados que procuramos ajudar, muitos já têm essa noção, já têm consciência, mas mesmo eles que têm consciência de que desencarnaram, muitos não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, porque eram materialistas, tinham umas religiões diferentes. Então, a pessoa, porque desencarnou, não perde o seu pensamento que tinha antes. Se você for imaginar essa situação do espírito hoje desencarnado, ter noção de que está desencarnado e reencarnado sabendo disso, é uma coisa moderna. Porque, você pensa bem, na época em que nós estávamos nas cavernas, que não sabíamos nem o que é a diferença entre nós e um macaco, ao desencarnarmos, nós íamos ter noção de que estávamos desencarnados ou íamos reencarnar direto, como acontece com os animais, sem ter a menor noção de que passou um tempo na espiritualidade. Então, isso é uma questão de tempo, não quer dizer porque o espírito desencarnou, ficou não sei quanto tempo na espiritualidade, que ele acha que Deus existe. Além do que, mesmo que lá ele tivesse essa concepção, acreditar-se em Deus, quando ele encarna aqui, muitas coisas de que ele acreditava lá, muitas coisas de que ele prometeu quando encarnar aqui, não ia fazer de novo. Ele vai e faz de novo. Passa a não acreditar em Deus. Porque, ao adentrar neste mundo carnal, as coisas mudam, as circunstâncias são diferentes. Lá é um tipo de circunstância, aqui é outra. As pressões, as insunções, as tentações são diferentes. Então, não quer dizer que nós iremos seguir exatamente os pensamentos que estimulam lá. É natural a pessoa não acreditar em Deus, entende? Da maneira, pelo menos como nós acreditamos, a grande maioria acredita em um Deus que é muito parecido com ele mesmo, é muito parecido com os homens. Não é verdade? A grande maioria acha que Deus faz, que Deus acontece, que Deus manda, que Deus faz isso e aquilo, como se fosse um ser humano. Que tem barba branca. É, como se fosse um ser humano. E nós já temos uma concepção, nós temos que saber que Deus é uma inteligência, não é um ser, não é quem, é o quê. Então, isso é uma questão muito complexa para as pessoas virem aqui, encarnarem e passarem a acreditar. Não se assuste, não pense que ao adiantar no mundo da espiritualidade, você se torna um sábio e quando retorna aqui vai pôr toda essa sabedoria em uso. Não é tão fácil assim não, filho. Com certeza, Cleonice, é bem mais difícil do que a gente imagina. Djalma, o que é que você pode dizer para Cleonice lá a respeito dessa descrença das pessoas, mesmo, como eu disse, reencarnando, já tendo desencarnado inúmeras vezes e ainda assim manter esse nível de descrença em relação a Deus? Bom, o triste dessa história é que geralmente o maior número de pessoas descrentes são aculturadas, são pessoas com cultura. Isso é a parte pior. Sim. Porque na realidade, os nossos primitivos, os nossos índios, já creem em Deus. Aquela dança em volta do totem ali, com aquelas figuras histriônicas, aquilo ali já é uma crença em Deus. Entendeu? Na antiga Grécia, a mitologia grega, tinha os deuses, do Olímpico, já é uma crença. No antigo Egito, os sacerdotes do tempo. Então, isso vem inato no homem. A ideia de Deus é inata no homem. Agora, quando o homem atinge a condição de civilizado, ele começa a ter orgulho, vaidade, uma série de vertentes que vão dificultar essa crença dele. Perfeito. E principalmente quando ele tem poder, qualquer tipo de poder, o poder na ciência, o poder do dinheiro, o poder político. Então, ele se julga superior aos demais. E se coloca, por exemplo, o faraó se julgava rei. Lá do Egito, ele se julgava rei. Se julgava Deus. Se julgava Deus. Ele mudou o teu nome dele. Por favor, não diz o Atenon. Ele se julgava Deus. Se julgava Deus. Por quê? Porque ele era acima de todos. Até encontrar aquela situação dos sete anos de miséria, que José veio a descobrir para ele, veio a interpretar o sonho dele. Ali foi que ele se acalmou e nomeou José, o bispo, e passou a acreditar em Deus. José fez com que o faraó acreditasse em Deus, devido à profecia que ele fez, adivinhando os sete anos de miséria e os sete anos de fartura. Veja bem, o homem, geralmente, ele passa a descrever de Deus quando ele aprende a escrever B mais A igual a B. Ele acha que por saber escrever B mais A igual a B, ele já sabe tudo. Então, ele diz, eu acreditava em Deus porque eu era analfabeto, ignorante, acreditava nessas coisas aí que os outros que são mais ignorantes que eu, continuam acreditando. Mas eu que já sei escrever B mais A, B, eu não vou acreditar em Deus, isso é coisa de gente ignorante. Então, é a vaidade, primeiramente, que leva o homem a não crer em Deus. Então, como ele é vaidoso, tanto encarnado quanto desencarnado, lá vão esfregar na cara dele que Deus existe, vão provar. Mas ele, quando vem aqui, é a vaidade falar mais alto. Então, por isso que ele passa a descrever em Deus. Lembrando aqui, Cleonice e ouvintes, que nós estamos generalizando, obviamente, mas que, obviamente, que há homens de ciências, há homens de culturas, há pessoas de poder que acreditam, sim, em Deus, não necessariamente nesse Deus único, mas nos seus deuses, nas suas crenças, nas suas filosofias. Acredito que há algo superior a ele. Há algo que transcenda tudo isso. Só para a gente não generalizar de que todo mundo é assim. Não. Há situações em que pessoas acreditam e que não acreditam. Agora, na minha percepção, Cleonice, é muito do orgulho, sim. Nós temos uma vaidade tão grande, um orgulho tão grande, que não admitimos que exista alguma coisa superior a nós. Eu sou o dono da ciência, eu sou o dono da bola, como a gente costuma brincar por aí, eu sou o rei da cocada preta. Então, ninguém acima de mim. Aí, orgulho é prepotência. Certo, Cleonice? Se eu pensar, não é tão difícil assim. Se você olhar ao seu redor, em vez de ficar tudo que não foi feito pelo homem, só pode ter sido feito por Deus. O mar, as estrelas, o céu. Peraí, isso não é tão difícil assim. E aí, o Diógenes, lá de Cordovil, faz uma pergunta aqui para o Djalma. Ele menciona o Djalma aqui especificamente. Ele diz, eu sou carioca, mas não gosto nem de falar para as pessoas que sou carioca. Eu digo até que sou de Alagoas. Djalma, gostaria de saber se eu reencarnar outra vez? Eu poderei pedir para reencarnar no sertão. Pois agora, nesta encarnação, eu me identifico muito com o sertão. O que é que você pode dizer lá para o Diógenes? Olha, meu querido Diógenes, Deus não dá aquilo que desejamos. Ele dá aquilo que precisamos. Se houver necessidade de você reencarnar no sertão, você vai reencarnar no sertão. Mas, às vezes, você tem comprometimentos aqui, no Rio, que são inadiáveis. Você vai ter que voltar aqui. Essa aqui é a verdade. Você vai ter que voltar aqui. Então, não é o que você quer, é o que você necessita. Agora, é um desejo seu, você pode manifestar esse desejo e ele pode até ser concretizado. Mas não há uma certeza a esse respeito. Nós não temos essa certeza. Não sabemos nada a respeito, nem do passado e nem do futuro. Não temos essa certeza absoluta. Agora, não é proibido pedir. Não é proibido. Com certeza, não. Diógenes, muito provavelmente, por favor, estou levantando hipótese, tá? Por favor. Muito provavelmente, você, na última encarnação, foi do sertão. Então, você está com saudade daquele espaço que você conhecia, daquele espaço que você teve contato, que você conviveu. Como nós precisamos conhecer tudo, precisamos aprender tudo, se vivemos só no sertão, nós não vamos aprender as coisas da cidade. Então, precisamos também reencarnar na cidade, precisamos também viver na cidade. Alguma coisa a acrescentar, Antônio? Não, só que talvez eu tenha para ele uma notícia triste. Porque na próxima encarnação, quando ele reencarnar no sertão, o sertão não vai ser mais igual ao sertão que foi da época da encarnação anterior. Com certeza, ele não mudou. Ele está com a nostalgia do sertão que ele viveu, talvez, em outras épocas, encarnações passadas. Esse sertão já não existe hoje. O sertão da asa branca, né? Já acabou. Esse sertão já não existe hoje. E nas próximas encarnações que ele for reencarnar, o sertão vai estar mais... É mais fácil o sertão daquela época. Está mais parecido com o Rio de Janeiro do que o Rio de Janeiro está parecido com o sertão. Então, a notícia não é boa para você. Diógenes, se prepara aí para nascer, como disse o Dijama, onde você precisa. Deus vai te colocar onde você necessita estar para a evolução espiritual. Tá bom? Um abraço para você. O João Miguel, lá do Parque Anchieta, faz aqui uma afirmativa, que é uma afirmativa dele, nós respeitamos, apesar de não concordar muito com ele. Ele, sabemos que as obras de Deus são perfeitas e permanecem eternamente. Mas, por causa desse tal livre-arbítrio, o mundo está nesta parafernália geral. Miguel, na minha avaliação, sem esse livre-arbítrio, nós não seríamos humanos. Eu seria uma máquina, um robô, um computador, onde você programa e o computador dá a resposta que eu quero. Eu programo o computador e ele vai me dar exatamente a resposta que eu quero. Eu quero que você escreva isso, eu quero que você escreva aquilo. E ele vai dizer que está exatamente aqui. Então, qual seria a graça, João Miguel, se não tivéssemos livre-arbítrio? Ficaria muito complicado. E como nós poderemos ou poderíamos ser cobrados alguma coisa se não tivéssemos a liberdade de agir? Então, temos o livre-arbítrio, graças a Deus. Mas temos consciência, temos a lei de Deus escrita na nossa consciência, sabemos como devemos agir. Só como disse o Antônio agora há pouco, mesmo sabendo da essência de Deus, eu volto e não creio nele. Como a gente estava falando anteriormente aqui do orgulho. O meu orgulho é tão grande que eu desrespeito essa lei que está dentro de mim. Mas não vejo como um mal, João, o tal do livre-arbítrio, como você disse. Veja bem, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, os seres humanos, nós seríamos iguais às pedras. O universo era só composto de rochas. Não exigiria nenhum ser vivo. Ah, mas podia ter as plantas que em tese também não têm muito livre-arbítrio, ficam lá quietinhas na delas. Elas têm um fundinho já, um princípiozinho que dá um instinto em que elas agem de uma certa forma independente. Mas vamos admitir que isso é muito incipiente. Então o universo só teria pedras e vegetais. Não haveríamos nós. Então seria um universo sem finalidade. O que ele tem que imaginar é o seguinte. Eu acho que no fundo, ele... Essa é a pessoa que está perguntando. João Miguel. Ele não quer ter o trabalho de cuidar dos seres humanos. O trabalho é que Deus está tendo. De cuidar de nós, fazer com que nós iniciássemos totalmente ignorantes e vamos chegar a um ponto em que seremos sábios, bons, puros. Isso é um novo trabalho. Mal comparando, imagina o trabalho de uma mãe com uma criancinha pequenininha, de mesa. A criança vai comer pela primeira vez no seu pratinho, com a sua colher pela primeira vez. Até então, a mãe ainda dava comida na boca ou ela tomava mamadeira. A criança vai começar ali a comer sozinha. Você acha que essa criança já vai pegar e comer perfeitamente sem derramar? Não. Ela usando o seu livre-arbítrio, ela vai pegar a colher da maneira que ela acha que deve ser. Não vai pegar da maneira certinha, como eu pego, como você pega. Vai pegar toda desconjuntada. Vai bater com aquela colher na comida. Vai espalhar a comida. Vai derramar o prato. Porque ela está aprendendo. Ela está usando o livre-arbítrio dela. Ela não nasceu sabendo. Ela não é uma pedra. Ela não é uma planta. Ela tem que aprender. Agora, a mãe tem paciência de ensinar ela tudinho, para quando ela chegar adulta, ela saber comer direitinho, com garfo, facla, talher de peixe, copo de cristão. Ela vai saber tudo. Agora, a mãe tem trabalho. Assim, Deus tem o trabalho conosco. Nós tínhamos criado os simples e ignorantes, mas com o livre-arbítrio, para a gente começar fazendo bagunça no prato, esparramando comida, pegando a colher de modo torto, para pouco a pouco nós irmos aprendendo até chegar ao ponto de comermos com elegância, com educação e tudo mais. Agora, a mãe talvez leve 4, 5 anos para ensinar a criança. Deus talvez necessite de 4 ou 4 mil, 5 mil de séculos, para que a gente aprenda. Mas Deus tem a eternidade ao lado dele. A mãe não tem, coitada, infelizmente. Mas Deus tem a eternidade. Então, o livre-arbítrio é que permite isso. Se não, nós tínhamos que nascer com um poder. Ele falou, robôs, já sabendo tudo. Aí, seria sem graça, né? É, perfeito. Djalma, o Marco Aurélio, lá de Duque de Caxias, dizia, gostaria de saber, à luz da doutrina espírita, se se pode ingerir bebida alcoólica socialmente em algum evento? Justamente sobre o assunto que terminou agora, o livre-arbítrio. Que há uma confusão muito grande, até entre espíritas, católicos, evangélicos, a respeito do livre-arbítrio. Ele não é a capacidade de escolher, ele é a liberdade de escolher. A capacidade, você tem que trabalhar para conseguir. Claro, claro. É milenar. É o que o Antônio falou, é milenar, é eternidade, não é assim tão simples. E aí, você é submetido, Deus submete os seus filhos, nós, a um processo de escolhas, que é o livre-arbítrio. E aí, você tem escolhas certas e você tem escolhas erradas. As escolhas erradas, traz dor, sofrimento e aflição. E as escolhas certas, traz paz, alegria e felicidade. Mesmo sabendo isso, você prefere as erradas ainda. As escolhas erradas. Como o Antônio já falou aqui certa vez, o vício dá prazer. A pessoa sente prazer. Gosto. Gosto. Pode ter até uma piada na TV, eu gosto. É verdade isso. Você também falou sobre isso. Existe um prazer muito grande na pessoa que é viciada em droga, que é viciada em álcool, que é viciada em seco. Ela sente um prazer fora do comum, exacerbado. E isso aí leva a fazer escolhas erradas. E leva a dor, ao sofrimento e aflição. As escolhas certas podem parecer menos atrativas, mas elas são reais. Mas, depois de um certo tempo, elas dão mais prazer do que a outra. Essa que é a verdade. O prazer das escolhas certas é imensamente, infinitamente maior do que o prazer das escolhas erradas. Porque ele é eterno. Com certeza. Mas há necessidade de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. E você só vai saber que a escolha certa é mais gostosa a longo prazo, se você tiver feita errada antes. Quando você tem termos de comparação. Senão, como é que você vai saber se aquela é melhor, se você não ter feito a errada primeiro? Por isso que, normalmente, a gente sempre escolhe a errada. A porta larga, a porta estreita que leva... É difícil. É mais difícil. Mas o Paulo falou sobre isso também. Diz assim, certo é, diz o Paulo, que venhamos a cair muitas vezes. Quer dizer, o Paulo prevê dezenas, centenas de derrapadas. Eu até botei aqui escrito para o Waldir. Certo é que venhamos a cair. Mas devemos nos levantar com as mãos sangrando, com os joelhos desconjuntados e caminhar sempre para a frente e para cima. Perfeito. Antônio, o que ele pergunta aqui? Eu achei interessante a maneira que ele fez a pergunta. Que ele quer saber a luz da doutrina espírita. Se se pode, ingerir bebida alcoólica socialmente em um evento. Bom, a doutrina espírita é baseada, moralmente falando, no evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? Nós temos até um livro chamado Evangelho Segundo Espiritismo. Então, nós nos baseamos na moral cristã. Quem somos nós para desafiar a moral de Jesus? E Jesus mandou servir vinho para as pessoas num evento. Se elas tomassem o vinho socialmente, não foi assim? Nas bodas de Caná, ele transformou a água em vinho para que as pessoas continuassem a tomar o seu vinho, não é? Controladamente. Agora, naquele mando de gente, com certeza teve gente que tomou... Socialmente, controladamente. E teve gente que abusou, só está ali trocando as pernas. É o livre-arbítrio. Cada um... A bebida está para todos, amigo. Agora, cada um que vai saber usar a medida do seu conhecimento. Jesus botou lá para todo mundo agora. Cada um usou ao seu gosto. Perfeito. Augusto do Irajá faz aqui uma questão interessante. E essa, Augusto, como eu costumo dizer sempre, nós não sabemos a resposta. A sua pergunta, nós não sabemos. Nenhum de nós aqui sabe a resposta. Por isso, eu vou te passar algumas informações que os Espíritos deram a Kardec a respeito dessa questão que você faz, que é interessantíssima. Se o universo foi criado por Deus, pergunta a ele. O que havia antes? O nada? E aí, Augusto, eu fui lá pegar o livro dos Espíritos. Na questão 17, logo no início do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os Espíritos respondem, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Essa é uma questão, Augusto, que eu entendo nessa situação. Aí ainda pergunta, na questão 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas hoje? E os Espíritos respondem a ele, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possuís. Então, nós ainda não possuímos, Augusto, sentidos para entender isso. Nós vivemos humildemente, pobremente, com cinco sentidos, que são extremamente escassos dentro da compreensão do universo. Então, não dá para a gente responder a sua questão afirmativamente. E na questão 37, Kardec fez exatamente o que você perguntou. Ele perguntou a mesma coisa que você. Ele pergunta, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os Espíritos respondem a Kardec, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo não teve uma criação espontânea, uma autogeração, digamos assim. Se existe como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, se ele existe desde toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, Deus o criou. Mas quando, onde, como, o que existia antes, ainda nos falta, Augusto, muita coisa para entendermos isso. O exemplo que o Antônio deu agora há pouco aqui, da criancinha comendo com uma colher e entornando, seria a mesma coisa que pedir uma criança, que está começando a aprender, que ela comesse com talhar de peixe, com as taças certas de vinho de água, de vinho branco, vinho tinto, etc. Ela não tem nenhuma condição. Nós, no estágio que estamos ainda, em termos evolutivos, Augusto, não entendemos, ainda não temos condições de entender como esse universo foi criado, e não temos condições de entender Deus. Lá no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, Jesus afirma lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Augusto, pelo menos o meu coração ainda está muito impuro. Então, eu não tenho nenhuma condição de entender isso. Tá bom? Espero que a gente tenha, de alguma maneira, esclarecido a vocês. Deixa eu rapidinho dar uma resposta, que está no livro de um físico chamado Marcelo Gleiser, um brasileiro, e que ele conta sobre esse assunto da origem do universo. Ele cita que uma vez foi perguntado a Santo Agostinho, justamente isso, o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? O que Deus estava fazendo? Perguntaram a Santo Agostinho. Santo Agostinho respondeu, Deus estava criando o inferno, para mandar a gente que faz pergunta ou conversa com você. Claro que é uma piada, não. Mas é... Santo Agostinho era mesmo. Santo Agostinho era bem-humorado. Tem, se me permite, o que ocorre na realidade ser assim, os nossos sentidos são obscuros. Precisamos, vamos criar mais dois ainda nesse século, hein? Talvez o sexto sentido, que é o sentido psíquico, e depois o sentido elétrico. Então vai chegar a hora que o homem será um supermédio, mas não agora. Perfeito. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine a revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistapulturaespírita.gmail.com. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio.am.br A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro o mix de ômegas da Amazon Estrutio, produto rico em ômega 3, 6, 7, 9, vitamina A e E, na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é alimento natural sem conservantes. Ouça esse depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo, sou médico há 45 anos. Trabalho hoje na área de geriatria, de homeopatia, de nutrologia. Sou o único especialista em oncotermia da América Latina. Trouxe um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer. Nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos, uma vez que nós não produzimos. O nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa. Fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz, porque ele contém também o ômega 7, que é fundamental para a pele. E com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente, indico a todos os meus pacientes, até os pacientes com câncer, porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja Nacadeg. Telefone 2589-1022, 2589-1022 ou através do nosso site, que é o óleodeavestruz.com.br. No próximo dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, acontecerá em Niterói o 18º Feirão Beneficente, Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda, será no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí 173, Pé Pequeno, em Niterói. Lá você encontrará venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca dia 6 de maio, domingo, das 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho. 18º Feirão, Pro Casa Maria de Magdala. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Eu sei que me lição Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje, os nossos convidados, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, conosco aqui, para conversar com você e para responder as suas questões. Nós precisamos dar um grande abraço aqui para os nossos amigos do Facebook, temos aqui inúmeras pessoas participando conosco. Então, vamos dar um abraço aqui especial para os nossos ouvintes aqui. A Regina Melo, Regina Melo não diz de onde, a Zeli Cruz, aqui da Ilha do Governador, o Dinho do GEAP, lá de Deodoro. Um abraço, Dinho. A Andréa Veiga, a Esperança Maia, Roberto Vernionec, né Roberto? Desculpa aqui ter errado seu nome. Roberto Vernionec, a Isabel Mirandela, um grande abraço. A Andréa Campos Ferreira, não quero... Ah, tudo bem, Andréa, um grande abraço para você. Sandra Bárbara, também participando conosco. A Carmen Lúcia, Daniele Batista, lá de Valência, Espanha. Um grande abraço, Daniele. Me gusta muito. A Jusseia Santiago, que é a mãe do nosso Eduardo Barraújo. Grande abraço, Jusseia Santiago. Elizabeth Cunha, Cris Cascardo, Carmen Lúcia, Sandra Bárbara, Moisés Santos, também conosco. Marquinho Sayoró, também grande abraço para você, Marquinho. Andréa Campos Ferreira, Andréa Campos Ferreira, Isolina Povil, Shirley do Rosário, Maria José, Ivan Chaves, lá de Argentina. Grande abraço, Ivan. Estamos no mundo latino aqui. Nós estamos falando espanhol aqui para o nosso amigo da Espanha, da Argentina. Grande abraço para você, Ivan Chaves. A minha amiga Érica, minha doutora, está aí. A Érica Rodrigues. Um abraço para a minha endocrinologista. Endocrinologista. Érica Rodrigues, obrigado, Érica. Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Anjo da guarda do vídeo de Chaves. Obrigado, Érica. Depois a gente fala um pouco mais aqui dos nossos amigos do Facebook. E aqui tem uma questão da Daniele, lá da que ela fez na semana passada, lá de Valência, na Espanha. Ela diz aqui... Valdemir, meu pai sempre desrespeitou verbalmente a minha mãe. E hoje sou casada com um argentino, que faz o mesmo comigo. Ele não teve uma orientação espiritual por sua mãe. E também nunca buscou a espiritualidade ou a religiosidade sozinho. Eu posso ter atraído ele pelo meu pai ou pelo livre-arbítrio? O que a doutrina espírita diz sobre isso? Bem, o que a doutrina espírita diz sobre isso, Daniele? Que nós, de novo, para o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio para escolher. Argentino, espanhol, português, enfim, árabe, qualquer um que queiramos. Mas, segundo os nossos amigos espirituais, nós programamos, pelo menos, na maioria dos casos, nós programamos no plano espiritual, antes de reencarnarmos, as pessoas com as quais estamos, ou vamos, vamos viver. E aí, Daniele, não foi por culpa do seu pai que você casou com um argentino, que tem o mesmo comportamento do seu pai. Isso, segundo a psicanálise, você pode ter buscado um pai nesse seu marido. E aí, buscou um pai que tem o mesmo comportamento que ele. Buscou um homem que tem o mesmo comportamento. Mas, segundo a doutrina espírita, que é o que nos orienta aqui, você escolheu por sua livre-vontade. E, naturalmente, porque você teria ou tem alguma coisa para resgatar, para acertar com esse rapaz. Agora, desrespeito, Daniele, vai até onde você permitir. O desrespeito, a agressão verbal, a agressão física, vai até onde você permitir. Aí, vale a conversa, vale o esclarecimento, vale o pedido de respeito, vale o respeito que você dá em troca para que possa também receber esse respeito. Antônio, o que você diz para a Daniele? Ela escolheu pelo livre-arbítrio ou foi culpa do pai dela? O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita diz que não é culpa de ninguém. São reflexos das opções que ela tomou até no passado. E que hoje impõe a ela certas circunstâncias. É bem possível que ela precisasse passar por uma prova ou uma expensão, dessas de viver num ambiente desrespeitoso para com ela. Que será o que ela fez antes? Eu não posso afirmar, mas talvez hoje ela precisasse passar por essa prova de ser desrespeitada. Dentro de casa, porque ser desrespeitado na rua é uma coisa que você passa e dobra a esquina e acabou. Agora, ser desrespeitado em casa é muito mais complicado, porque você tem que conviver com aquilo. E, como o Valdir falou, se isso lhe incomoda muito, e você no começo não teve condições de perceber logo e foi deixando isso crescer, mas há um momento em que você tem que dizer assim, olha, pode parar. Não tem mais desrespeito a partir de agora. Faz um risco no chão e fala, a partir desse risco aqui, não tem mais desrespeito. Eu não aceito mais isso. E vou tomar as providências que achar que devo tomar. Se fizer novamente, é tomar as providências. Agora, se você não tomar as providências, é porque você, de uma certa forma, aumentou o seu limite para aquilo. O que também pode ser louvável, uma vez que você está aceitando passar pela prova e carregando essa, entre aspas, cruz até onde tem que ir. É uma questão de opção. Ou você para, ou você continua. É você que vai decidir quanto você pode suportar desta situação. E quanto a argentina, eu vou dizer a você, eu também tenho um genro argentino. Eu tenho uma filha casada com um argentino. Então, conheça um pouquinho dos argentinos, viu? Se você me entende bem. Jorla, o que você pode dizer para a nossa Daniele, lá da Valência? Não dá para entender, Daniele, a reclamação não só sua, como de milhares de pessoas. O marido ou a mulher é o único parente que escolhemos. Você não escolhe o pai, não escolhe a mãe, não escolhe o irmão, não escolhe o tio, mas escolhe o seu esposo. A mulher escolhe o esposo, porém escolhe a mulher. E é onde mais erramos. Por incrível que pareça, você tem a liberdade de escolher e é onde mais erramos. Agora, me perguntou, teve uma companheira, isso há uns dois anos atrás, mandou um e-mail. Ela acredita muito em mim, ouve os programas. Ah, senhor Jalmeu, sempre... Ela falou, tem um termo que se escadeia namoradeira. Fui muito namoradeira. Mas agora estou namorando sério e quero casar. Caso ou não caso? E eu respondi, se você vai casar para ser feliz, não casa. Se você vai casar para fazer o outro feliz, case. Então, eu acho que o ponto principal da nossa companheira é procurar fazer esse companheiro feliz e aguardar as surpresas do tempo. Pode ser que, trabalhando bem com ele, ele mude o comportamento, né? E possa realmente ter um final feliz. Eu não acredito que casamento nenhum foi sempre feliz. O meu foi muito tumultuado no início. Hoje está mais brando do que a lagoa, o Rodrigo de Freitas. Não tem mais nada. Entrou até um pouco de tédio, viu? Mas já foi tumultuado. Com certeza já. Ô, Daniel, só para fechar aqui a nossa questão, Eu me lembrei aqui de um livro do Chico e do André Luiz, chamado Nosso Lá. Lá nesse livro, capítulo 20 desse livro, tem como título Noções de Lá. É muito interessante a explicação que a dona Laura dá ao André Luiz a respeito dessas situações. E ela diz, André, na esmagadora maioria dos casais da Terra são de verdadeiros algemados. Isso é uma frase da dona Laura, lá no livro Nosso Lá. Então, Daniel, casamento perfeito, eu não conheço, né? Como disse o Djalma aqui, né? Eu não conheço. Só o tempo. Com o tempo você vai se acalmando, vai amadurecendo. Agora, respeito, respeito é uma coisa, principalmente em termos de agressão, é uma coisa, como disse o Antônio aqui, que você é que tem que ver até onde vai o seu limite, até onde você pode aceitar isso ou não. Tá bom, Daniel? Grande abraço para você e continue nos escrevendo aí. Fique com Deus. O Francis, lá da Vila Valqueire, a minha dúvida é a seguinte, trabalhei numa casa, trabalhei na casa de um casal evangélico. Eles fizeram uma oração por mim, uma prece, e quando terminou a prece, a senhora viu uma menina, uma criança ao meu lado, um espírito. Que criança seria essa? Seria meu anjo da guarda? Francis, não dá em absoluto para fazermos uma afirmativa negativa, para fazer uma afirmativa ou uma negativa, para dizer é ou não é. Se ela viu e ninguém mais estava vendo, pode ser um espírito. E eu estou dizendo pode ser porque ela pode alucinar. Eu não conheço a pessoa. Ela pode alucinar e está vendo alguma coisa que não existe. Ela está criando alguma coisa. Ela está alucinando. Mas, admitindo que ela seja médium, ela viu um espírito. Agora, se é seu anjo da guarda, se não é seu anjo da guarda, não temos como fazer essa afirmativa, Francis. Agora, a gente pode entender, um espírito que apresente como criança, em princípio, por favor, em princípio, não seria seu anjo da guarda. Porque ele não teria porquê. Qual a razão dele se apresentar como criança? Então, a gente fica com a resposta anterior. Não dá para fazer uma afirmativa. Pelo menos para mim. Não sei se meus amigos aqui da mesa fazem essa afirmativa. Faz, Antônio? De jeito nenhum. Não tem menor chance de saber de quem se trata. Como você falou, para ser um anjo da guarda, dificilmente se deixaria mostrar como criança. Geralmente, como criança, é muito mais lógico você imaginar que fosse alguma criança que tivesse envolvimento. Ou com ela, ou com essa senhora mesmo. Pode nem ser com ela. Pode ser com a senhora que a criança tenha tido envolvimento. Ou pode ser que tem uma personagem aleatória que está ali presente. Não tem a menor condição de adivinhar o que é isso. Certo, Antônio? Mas, por outro lado, é uma coisa boa. Isso que é verdade. Porque a imagem de uma criança representa a paz. Em princípio. Em princípio, em tranquilidade. Então, é uma coisa boa. Não deve se preocupar. É uma coisa boa. Significa que a aura dela, dessa pessoa aqui, e significa que a pressa também tem uma força muito grande. Sim, claro. Ainda tem risco. É para uma pressa. Exatamente. Isso aí é importante. É o que deve guardar isso. Isso aqui é uma coisa boa. É, perfeito. A Maria, aqui da Ilha do Governador. Gostaria de saber o que outras religiões querem dizer com o Espírito Santo. Tem alguns amigos que chegam a dizer que o Espírito Santo está acima de Jesus. Mas não é Deus. Eu confesso que fico perdida em tentar entender o que representa o Espírito Santo em outras religiões. A Maria de Fátima poderia me ajudar na compreensão hoje a Fátima não está aqui, tá, Maria? Mas está aqui... A gente já pegou para a Fátima responder esse nome aqui, velho. Está aqui o Djalma e o Antônio. E aí, Maria, a gente vai começar com a mesma questão que nós falamos por Francis. O que as outras religiões pensam? Eu não tenho como, ou nós aqui, pelo menos, não temos como esclarecer. as religiões católicas e protestantes falam nela na Santíssima Trindade, no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo uma única entidade. Jesus disse que ele não veio cumprir a vontade dele, mas a vontade do Pai. Falou inúmeras vezes isso. Para nós, espíritas, para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema do Universo, o Criador de todas as coisas. Jesus é o Governador Planetário, é o Governador do Planeta, desde a sua formação, encarnou aqui para nos mostrar como trabalhar, como fazer. E Espírito Santo é todo o Espírito que seja santo. Santo aqui no sentido lápida da palavra. Todo o Espírito que tenha atingido um nível de pureza, ele é Espírito Santo. Não existe um Espírito Santo. Existem, sei lá, milhões, bilhões, não sei quantos, infinitos Espíritos Santos. Assim, a doutrina espírita entende. Eu gostaria de ouvir aqui o Antônio e o Djalma também a respeito disso. Antônio, começa por você. Eu assino embaixo do que você falou. Você falou em perfeição, explicou o que eu falaria, você já falou. Perfeito. Djalma. Bom, eu vou dar um exemplo da Bíblia. Sim. Logo no livro de Atos, no início, tem um texto bíblico, A Descida do Espírito Santo. É quando centenas, centenas de Espíritos se manifestam através de médios. E ali foi analisada a xenogrossia. Falavam várias línguas. Está logo no início do livro de Atos. Então, ali fica claro que aquilo que você falou, são muitos Espíritos, são Espíritos iluminados. E a própria Igreja confirma isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, então existe um Deus, Jesus, existem os Espíritos iluminados, que auxiliam Jesus, que acessoram Jesus e acessoram Deus. E ali, a descida do Espírito Santo é a manifestação de centenas de Espíritos através das pessoas que se encontravam naquele local e provocando, inclusive, a mediunidade difícil da xenogrossia. O fenômeno de Pentecostes que o Djalma está se referindo. Quando médiuns falaram em diversas línguas para que os povos de diversas nações que estavam ali pudessem compreender aquele texto. Compreender aquela mensagem. É assim que nós entendemos, Maria, respeitando a crença dos outros, naturalmente, respeitando a vontade dos outros, mas é assim que entendemos. A Jaqueline Oliveira pede para a gente falar um pouquinho da importância do trabalho para a evolução espiritual. O Jaqueline, para ser bem curto, bem objetivo, há uma frase de Jesus que ele diz Deus, ou o Pai, trabalha sempre. E eu também. Se Deus, que é a inteligência suprema do universo, trabalha sempre. Se Jesus, o Espírito puro, trabalha. O Espírito puro, governador do planeta, trabalha. O que nos resta fazer, Jaqueline, é pedir pelo trabalho, implorar pelo trabalho, fazer todo o possível para que esse trabalho nunca nos falte. Porque sem trabalho não há progresso, Jaqueline, em nenhuma situação. Sem trabalho não há crescimento, não há progresso, não há sucesso. Eu, às vezes, brinco aqui, em alguns lugares que eu estejo, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque, primeiro, você tem que trabalhar para depois ter sucesso. Lá no dicionário é o contrário, porque o S e o S do T, mas só por causa disso. Mas, e de mais, não, Jaqueline. A gente precisa trabalhar mesmo. Assim entendemos. Jalmo, alguma coisa que você queira? Eu li um livro de um economista americano, norte-americano, que escreveu esse livro. Ele participou daquela época da quebradeia de 30, uma quebradeia geral na terra, e se reuniram lá e resolveram tirar a Europa, os Estados Unidos da bancarrota. E foram feitos mutirões de trabalho, mutirões de trabalho, mutirões de trabalho, várias pessoas de um grupo que resolve ali, montam a fábrica aqui, montam o negócio ali. E, resolvido todo o problema da economia, voltou ao normal, ele escreveu um livro. E nesse livro tem uma frase lapidar. Ele diz, o trabalho, está grifado lá no meu livro, é a maior fonte de renda material. isso eu li mais ou menos em 1962. Eu já estava com cinco anos de exército. O tempo passou, eu fui militar, vim para o Rio, já aqui em 1990 e pouco, 92 me parece. Eu fui ler o Fonte Viva do Emanuel. E lá está o Emanuel. O trabalho é a maior fonte de renda espiritual. Então o trabalho satisfaz as duas vertentes. A física e espiritual. Quem pensa, não, o trabalho, porque o trabalho é um burro, que é para cuidar da minha família. Não é só para cuidar da família, não. É para que você possa se sentir bem. É para que você possa se comunicar com Deus. O trabalho comunica a pessoa com Deus. Essa que é a verdade. Perfeito. E lembrando, Jaqueline, que o trabalho, ao longo de muito tempo, foi menosprezado, principalmente na Idade Média. Só quem trabalhava eram os escravos. Os senhores não podiam trabalhar. No tempo dos escravos aqui, das escravos no Brasil, também tinha isso. Tanto é que a palavra trabalho tem algumas definições e uma delas é tri, ela vem de tripalho. São três paus, que era um instrumento de tortura. Então, o trabalho é sinônimo, ou era, sinônimo de tortura a essa época. Mas Jesus mudou tudo isso. Nós é que não queremos, não quisemos ouvir Jesus. Como lembrou Antônio aqui dentro, no início do programa, nós não queremos ainda seguir as leis de Deus. Então, mas a lei de Deus é lei de trabalho. E está lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Lei do trabalho. E no início da Bíblia, se for observar, está escrito com o suor do teu rosto comerá-se o teu pão. Sim, com certeza. Na realidade, veja bem, o universo todo é movido pela energia que há nele. Ninguém sabe quando começa essa energia nem quando vai acabar. A energia, na física, é a mesma grandeza do trabalho. Força vezes espaço. Trabalho é um sinônimo de energia para a física, matematicamente falando. E você pode imaginar como o trabalho é a energia como uma bicicleta, em que você tem que pedalar incessantemente para não cair. Assim o universo funciona. É um pedalar incessante e a energia se movimentando para que ele funcione. Então, tudo que existe no universo, seja material, moral, espiritual, mental, o que for, é feito pelo trabalho. Enquanto eu estou convencendo aqui, meu corpo está trabalhando, eu estou respirando, todos os meus órgãos estão funcionando, meu cérebro está funcionando. Quando eu estou dormindo, o meu corpo, mesmo descansando, ele está em marcha lenta, mas está trabalhando. Então, tudo trabalha no universo, tudo, tudo que você inventar. Por isso Jesus disse que meu pai trabalha sem cessar, que o pai dele é a grande inteligência do universo. E não pode parar, porque se parar o universo acaba. É igual a bicicleta, parou de pedalar, cai. Então, trabalho não é só pegar o martelo e ficar um prego, gente. Trabalho é tudo que é exercido, energeticamente falando. Toda atividade no bem. O Alonso Marques lembrou aqui, agradecer, Alonso, a sua participação. Na semana passada ou nas semanas anteriores, teve alguém que perguntou sobre psicometria. E eu, nós conversamos, falamos aqui sobre psicometria e eu citei um livro, citei um autor, falei, acho que é o autor X, mas eu estava errado. Ernesto Bozano? É o Ernesto Bozano. O nome do livro é o Enigma da Psicometria. Mas você falou, cara, o Ernesto. Falei, falou, falou. Eu acho que eu citei Gabriel Delany. Falei, se não me engano, é Gabriel Delany. Esse é a grande síntese. Pois é, esse é o outro. Pois é, e a gente faz confusão. Mas o Alonso esclareceu aqui o livro que fala de psicometria é do Ernesto Bozano, chamado Enigma da Psicometria. A Leontina, nós estamos fechando aqui o nosso programa, mas só para responder aqui as últimas questões que ficaram aqui. A Leontina faz aqui algumas questões sobre mediunidade. Leontina, não temos como afirmar por que você teve vontade de chorar ou por que você sentiu determinadas coisas. É um fato mediúrico que a gente precisa estudar mediunidade, precisa entender um pouco de mediunidade, mas cada caso é um caso particular. Então, não dá para generalizar. Você sentiu isso por isso ou quem sente isso acontece aquilo. Não é uma equação, matemática isso. Tá bom? Um grande abraço para você, Leontina. Não deixou o nome nem barro. Ele pede aqui um site que mostre as obras de espíritas. Olha, meu amigo, tem um site agora chamado Kardecpedia. A exemplo da Wikipedia tem um Kardecpedia. E tem um Vadimé com o Espírita da Federação Espírita. É um site da Federação em que você bota lá o assunto e ele vai mostrar os livros que tem aquele assunto. Se você procurar em qualquer site de busca ou Kardecpedia ou o Vadimé com o Espírita, você vai conseguir ver isso. Tá bom? Nós vamos ficar devendo aqui a questão do senhor Maí Sacramento de São Gonçalo. Ô Maí, estamos fechando aqui nosso tempo. 54 minutos, eu não posso passar aqui agora dos 55. Eu te prometo que na semana que vem a gente começa com a sua questão. Tá bom? Um grande abraço para você. Um grande abraço aqui para o Antônio de Padre Barbosa, para o nosso amigo Djalma Santos, para o Fafê lá na técnica, para o nosso Fabrício, para o Caio Ferreira lá nas câmeras do Facebook, para a Cheilinha no telefone também e para você que está do outro lado. Um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser. Lembrando o pessoal do Facebook que se possível ainda hoje eu vou lá e respondo a todos vocês, os que não pudemos responder aqui. Tá bom? Grande abraço, até lá. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. beijando o conteúdo. Follow-up. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo.